Eu nunca mirei nessas cruz, eu sempre me mantive lúcido Drogas não me fazem alucinar, a fita que eu vivo entre luz e show A vida que eu vivo entre plus e plus, joguei mais que o Jordan no buz e pá E eles me querem de use, eu não boto da boca apertando a cá Eu botei quem duvida no BR, só talento raro de SP, Grajaú na casa, salve BDA Pô irmão, mais um inscrito aí pro nosso canal, confia nos BR, sempre confiaremos Pode deixar irmão, tá com nós, tá com Deus Mais um índio pesado dessa tribo que incendeia Isso é batalha da aldeia cachorro Obrigado aí família, que tá se inscrevendo aqui no nosso canal hein Então galera, chegamos ao grande momento da finalização da quarta temporada da BDA Digital Especial Batalha dos Campeões Foram quatro meses aí, corridos, sem parar, todas as quintas Realizando batalhas semanais, revelando novos talentos E a cada mês que passa, cada MC mais brabo aparece E mano, tô muito feliz com os resultados Brenos, diretamente de Guarulhos Ziggs, Vugo Deidara Você da onde, Deidara? Caldas Novas Goiás Caldas Novas Goiás Então mano, é o Brasil inteiro conectado na BDA Digital A gente tem aí feito espetáculos, como posso dizer, velho Porque quando a batalha é boa do começo ao fim é um espetáculo E quem assiste é vangloriado Tem esse bônus aí dessa molecada que faz de coração Obrigado a todos vocês que estão assistindo a gente do começo ao fim dessa live Tá ligado? Que se mantém firme e forte e fortalece nosso movimento A quarentena tá batendo forte Mas aquele que é mais forte é o que mais aguenta apanhar Tá ligado, mano? Não aquele que mais bate Então, velho Vem, mano Bate mesmo Vem, quarentena Pode bater, mano Que depois, na hora que vai levantar, irmão Ninguém segura essa porra, tá ligado, mano? E a BDA Digital vai vir com mais força ainda Quando passar essa quarentena Porque não vai parar A BDA Digital foi feita pra isso, mano Revelar talentos E mano, brilhem, moleque Brilhem, velho Brenos vs Deidara Brenos, cara ou coroa? Cara Antes de mais nada Deu coroa? Ele escolhe Antes de mais nada Um salve pro Tevino Batalha Tá na casa Um salve pro meu mano Nivek É nóis, velho Quem começa? Ah Eu começo Nivek monstro Deidara vs Brenos Deidara começa Grande final da BDA Batalha dos Campeões Boa sorte, irmão É nóis Tamo junto Ai 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 Ok, ok, ok Hã, hã Hã Vendo se você se acha Eu ri da construção Pra mim isso é vacilão E a minha rima te fere Então pode me chamar Até de Detona Ralph Porque eu vim caçar A porra da cabeça Do Concerta Félix Cê quer ser o Concerta Félix Detona Ralph Só que verso pesado é Pericles Cê é o Concerta Félix Mas aqui cê se engana Porque pra você nascer Concerta Félix Deixa um Ralph na lama Não, cê não entendeu Até porque cê sabe Não tem uma velha brilhante Por isso que agora cê fica ofegante Cê tem que entender Que se eu entrar na lama Eu volto logo um diamante Cê volta um diamante Mas calma que rima Não vou ser fado de ofegante Porque minhas rimas Suas mentes manipulam Não me acho melhor da construção Eles me auto-intitulam Ah, isso aí é mentira Cê sabe porque agora Você é vacilão Por isso que agora Eu já puxei o seu tapete Você vai perder pra mim Depois cê se autitula O campeão Ah, tudo bem o campeão Mas eu faço verso É mais que uma simples canção Todos de construção eu ganho Eu explico pra você E você nem faz parte da conta Cê tem isso da série B Ah, cê quer falar de série B Por isso que agora rima Que te fere Na verdade você é fluminense E só passa com tapetão Eu sou seu advogado Eu sou assassino em série Cê é assassino em série Corta o seu artéria Porque eu sou antimatéria É série B Só que rima não sabe De uma coisa eu sei Cê não fica na minha série B Eu malboro Eu que paguei Tá maluco, tá maluco Pesado o primeiro round, mano Mano, só tacação de verdade na cara Tá ligado? Tá ligado? Chambra, papai É disso que eu tô falando Menos 1x0 Terminou Começa Vai que vai, mano Vai que vai E aí, Deidara Cê tá sendo o mestre da virada, hein? Vamo ver se vai virar Vamo ver Nada está perdido, garotão Deixa eu puxar o gris Deixa eu puxar o gris Vai Puxa, puxa, puxa Puxa, 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 puxa É o último, hein? É só os índios mais pesados dessa tribo que incendia Isso é batalha Isso é batalha É só os índios mais pesados dessa tribo que incendia Isso é batalha Isso é batalha Mano, eu citei Malboro que é cigarro Só que infelizmente na batalha agora cê se toca Porque você não é cidó que eu falei até de Malboro Porque quando abre a boca rimando cê é Malboroca Só que infelizmente, cara, sabe que eu já faço rima que é rara Porque minhas rimas estão no capricho Na verdade eu fumo um derby, você derby Weston Do jogo do bullying nerd te joga no lixo Ah, tudo bem, sabe que agora é o que eu abcinto Se o assunto é Malboro eu traguei Por isso que eu tô sentindo tosse Tipo, tô sentindo que eu vou ganhar Cê não entendeu, sabe que agora é a rima que eu vou falar É do peito pra fora, então a vitória é a certeza que eu vou tragar Calma, cê nem fuma Você se acostuma a ideologia, nós tradamos É porque eu quero que um dia os MCs cheguem na rua Sem que os outros liguem pra o que nós tragamos Outro, tá, cê nem vai e articula Rima que é boa, cê é uma partícula Vem de escolinha particular Mas calma que na batalha cê nem gesticula Realmente eu não fumo pra não prejudicar os alvéolos Eu causo o seu fim Porque tem alvéolos no pulmão Mas eu fico triste alvéolos rimar assim Pô, eu fico triste, pô Rima melhor Por que cê tá rimando assim? Tá rimando com a bunda? Se você não é leite, eu vou te batendo Cê não tá entendendo Eu sabe que agora a sua rima é vagabunda Alvéolos, mas calma Porque eu vou rimando na batalha Agora você deu xilique Eu ganho de você em setembro Porque o Breno tem infecção na mucosa Cê tem bronquite? Eu não sei, tritão Mas sabe, com essas decoradas Cê não vai ganhar de uma coisa Eu sei, porque eu sei de todas as suas punchlines Não esquece Não manda decorar Viu que te treinei? Treino porra nenhuma Sinceramente sabe que esse aqui é o limite Cê falou até de bronquite Cê vai perder pra mim Então bro, kit Pode quitar Cê não entendeu Por isso que agora cê era o meu sensei Cê me ensinou Cê tá fudido Me ensinou tudo que cê sabe Só que não me ensinou tudo que hoje eu sei Nossa, cê mandou contra mim, vagabundo Mas tudo bem O beat deu até uma travada Do que sabe na batalha, né meu mano Agora que eu já vou além Esse cara vem Só que, mano Sabe que eu já faço rimando Meu mano Agora que você é irrelevante Eu me arrependo de ter criado você Porque eu até te carreguei na estudante Carregou, mas perdeu De qualquer jeito Cê não entendeu Sabe que agora é seu detalhe Você percebeu que o beat parou Até ele se assustou com a porra da punchline Porra, então fica quieto Cê não entendeu Por isso que agora falou de estudante Você é ignorante Eu tô no inferno Cê vai perder pra mim Então é estudante Caralho, moleque Que round pesado Final digna Final massa, velho Vai pro ar no YouTube em breve Compartilha pra geral, mano Que é disso que o Brasil gosta, caralho É disso que eu tô falando, bochega É o terceiro round, caralho Vamos lá E aí, família É o seguinte Último round Tá ligado É agora que o bicho pega É agora que o filho chora A mãe vê e deixa chorar Tá ligado, mano? Vai falar Vai tomar no botão, moleque Sem vergonha Cê quis rimar? Toma Se chorar Perdeu, chorou Se fodeu É agora Que o bagulho acaba Então, mano Boa sorte, molecada Teidara começa Brenos responde E vamo lá, galera DJ Liltice Vem aqui Vem aqui, vem Vem aqui, puxar Chega aí, chega aí Liltice O que eu tô? Pedex, vai puxar Não, vai, não, vai Vai puxar An, vou-niz Quem lembra da edição que eu fui campeão, sabe que agora no ramelo O Bob só não me chamou pro quarto round da BBA porque eu ganhei tudo de 2 a 0 E agora cê sabe parceiro, rima boa que eu sou verdadeiro É porque não tem eu nem tu, eu vou te perder e não garanto com o terceiro Primeiramente nessa sua concepção eu faço o verso que é bom Esse MC na batalha eu mato, cê nem MC da rua, cê tá no mundo da lua Ideologia de lá, dois MCs não vão pro quarto Você falou até de kit, só que infelizmente sabe que rimando agora que você não se endireita Moleque, eu sou a Miri, meu melhor kit é papai e caneta no heavy Mas cala sua boca, sinceramente sabe que agora a mana rima repercutiu No mundo da lua, eu sou cebolinha, mundo da lua você tá por um fio Então pega o seu cabelo, cê não entendeu, sabe que agora rima que eu sou tipo estrogênio Dois MCs não vão pro quarto? Que que foi parça, cê tá plenomofóbico? Não, nada a ver essa fita, cê sabe que eu já faço verso agora Provo que aqui eu sou sujeito homem, cê ouviu? Olha sua foto de perfil, porque sua vida hoje tá por um fio de um microfone Ô pô, cê vem só que sabe que eu já faço rima que é bem Aqui cabe multisílabe que eu faço agora que é estática Você é só uma cópia minha, não tá na básica Ah, cê quer falar mesmo de foto? Por isso que agora a rima recompeu É porque sua foto tá combinando igualzinho com o interestadual e agora As duas você perdeu, porra E aí ficou beavinho, ai fechei o braço, tô puto A papia não votei em mim, eu tenho hype, mas eu quero ganhar Como é que eu vou conseguir crescer assim? Interestadual e o regional Só que uma fita na minha mente aqui que tá fluindo Sabe qual que é a coincidência dessas duas batalhas? Duas cê tava me assistindo E torceram pra mim, falando aqui várias fitas Sabe por que que rimando aqui você é um bosta? Nossa, minha coluna até entortou Porque pra ganhar porra da aldeia cê tá dando várias facadas nas costas Isso é mentira, sabe por que? Agora a rima aqui é boa repercutindo Eu acredito em todos os irmãos, em Beck e Martinense Se você tiver rimando eu vou tá aplaudindo Sabe por que? Eu vou te batendo Rima boa e cê sabe que cê tá de pose Cê fala que rap é união, mas a união pra você é super Por isso que quando eu rimo você só faz com o doce Mano, essa rima é minha, cê tá usando várias rimas minhas Pra ver se você se sobressai Pra ver se você consegue ser um cara bom E alguma rima na plateia você atraia Mas calma que é que cê não é gaia Rima que é boa, porque eu ganho os MCs independente Eu tô criando vários MCs de escolaridade Pra ver uma geração nova inteligente Uou, e fechou fechando O beat acabou junto, velho Esse beat foi encomendado, velho Foi encomendado pra essa grande final Caralho Cachorreira Tá valendo aí a votação E temos o campeão da batalha dos campeões Brenos Brenos Parabéns demais, Brenos Tamo junto, mano Boa, garoto Cê é louco, mano Cê é louco Parabéns demais, velho Representaram muito, mano Oh, de verdade, cara Essa batalha dos campeões foi a melhor Tá ligado? Conseguiu superar todas as outras Cara, parabéns a todos os MCs Brenos Augustin Khan Wills Snake Deidara Victor E Lil V Vocês protagonizaram a melhor BDA digital aí Da batalha dos campeões De todas Beleza, mano? Oi? E aí, Brenos? Opa, opa Acabei de receber a voz do Do nosso matchmaker oficial Do chefe aqui Você está convocado Pra aparecer aqui no estúdio E rimar com outros monstros Da aldeia, velho Caralho, mano Cê é louco Você veio aqui aquele dia Você veio aqui aquele dia Só pra assistir seu irmão JP Sim, mano Cê é louco Satisfação imensa E sua hora chegou, irmão Sua hora chegou, mano Brilha, moleque Brilha, moleque Que você merece, velho Cola pra cá Segunda-feira Que você vai brilhar Faz valer a pena Mano, brigadão mesmo, Bob Tá ligado? É nóis, mano É nóis Tá ligado também, cuzão Fechado Eu botei quem duvida no pulso Nem ouço mais tiros Nem ouço mais tiros Meu mano Do fundo do pulso Pescoço taquilo A premia uns quilo Pesando Eu lembro que era urso Ninguém vê os vacilos Minha mãe rezando Eu mirando mais alto que posso Eu saí do fundo do pulso Eu saí do fundo do pulso